Como é que foi o começo pra você a questão do preconceito familiar? Assim, teve, existiu, teve apoio também. Você falou como o público lidou, né? Nas redes sociais. Mas quando você conheceu as apostas, começou a criar conteúdo. O que era que seu pai falava? O que era que sua irmã falava? Os seus familiares, assim? Então, isso sempre foi... Até hoje, se você perguntar pra minha mãe, né? Minha mãe tem 70 anos. Aí se você perguntar pra ela o que a Pathy faz, ela fala assim, a Patrícia lida com jogos, né? Quem ouve ela respondendo isso deve pensar, Nossa, ela deve, tipo, essas mesas de cassino, ela deve comandar isso daí. Ou faz jogo do bicho, alguma coisa assim. Minha mãe nunca entendeu muito bem. Aí eu sempre falo, mãe, é marketing. Porque pra ela, entender o conceito, entender, tipo, tudo por trás das apostas, muitas vezes é difícil, né? Mas hoje, a minha família lida muito bem. No início, obviamente, era diferente. E você sabe que, às vezes, eu não acho que seja meio que um preconceito, mas, às vezes, até uma forma de querer proteger você. Porque você fala assim, Ah, eu vou trabalhar com apostas. Como assim você vai trabalhar com apostas? Não faz sentido. Você vai perder dinheiro, você vai, enfim, vai se tornar uma viciada das apostas. Eu acho que, há cinco anos atrás, o preconceito era bem maior, obviamente. Hoje em dia, como as apostas, a maneira que tudo se movimentou, eu acho que já é bem diferente. Então, se eu falando lá em 2017, Ah, eu vou trabalhar com apostas. E eu falando em 2021, 2022, eu vou trabalhar com apostas, a reação é bem diferente. Mas eu entendia que lá no início, as pessoas tinham esse preconceito. E eu tentava entender o preconceito delas. E não julgo até. Só que aí, o lance é o seguinte. Se você diz que você vai trabalhar com alguma coisa, o que você precisa? Você precisa mostrar resultados. Que é só os resultados que vão, de fato, dizer que, tipo, ah, está dando certo. Então, no momento que eu comecei a mostrar resultados, e que aquilo ali era sustentável, aí aquilo ali já amenizou. A mesma coisa você falar que, ah, vou vender curso na internet. Se você falar isso, e não trouxer resultados, tipo, pô, tem alguma coisa de errado. Então, no momento, normalmente, que você mostra resultados, e que você dá essa confiança para as pessoas, principalmente a sua família, que, tipo, ó, é ok, está tudo bem, aí as coisas fluem. Com certeza. Fazer por onde, né? Para merecer o apoio das pessoas. Exatamente. Muita gente acaba fazendo coisa errada, pegando dinheiro que não pode, para gastar com aposta. É, isso daí é uma furada pesada, né? Tem que ter bastante cuidado. É verdade. É verdade. É verdade. Tem que ter bastante cuidado. E aí